A CIDADE NO BRASIL A O VAR foi um bocado difícil na altura do divórcio Agora vou te dizer uma coisa eu agora daria uma nova moda que é NAMORADA DA LUGUER tu pagas 60€ a hora tens uma companhia feminina que não te chateia se deixas a roupa espalhada pelo chão ou não é espetacular Eu sei, eu para cá sei até sei que tu chegas ao meio e meio da manhã e tudo, eu sei tudo Mas como é que tu sabes isto? Tu não digas que andas armado em Ministério Público e andas a investigar? Não, não é isso. Tu tens esse serviço, não é? Eu aderi um serviço que é porteira de alugueira. Olha, a Ana Lisete, está ela. Muito gosto. Nino Costa. Muito gosto. Ui! Menino Abreu. Este seu amigo tem ar de quem andar a pedir emprestado e depois põe-se a mexer para não pagar. Deus o meu livre. Fala que briga. Muito bom. Mas o que é que tu precisas de uma porteira de alugueira? Então, tu alugas namoradas para teres companhia, não é? Eu alugo uma porteira que é para saber as companhias com o que tu andas. Um bocadinho de carne e maldizer, estás a perceber. É pá, faz bem a cabeça. Ah, menino Abreu. Menino Abreu. Diga, Ana. A velha do terceiro esquerdo tem um gato novo. Passei lá à porta, é um cheiro a xixi que não se aguenta. Então, admira-se que o filho não a venha a visitar. Se fosse filha dela, não punha cá aos pés. Velha, raça da velha. Muito bom. Na mesma frase consegue meter lá estar a dizer mal dos velhos e dos animais. Ah, e a do segundo esquerdo? Ah, que é? Umas a entrar, outras a sair. Já tem lá uma nova. Porraça da lesbiana, o mundo está perdido. É pá, isto é muito bobo, Ábreu. Isto parecem as caixas de comentários de jornais online, nem os comentários homofóbicos lhe escapam. É pá, é muito bobo. É bom, é bobo. É o que as pessoas civilizadas não conseguem dizer. Ela diz tudo. Oh, Donizete. Donizete. Aqui na rua isto agora está-me aqui uma bronca do caralho. Ui! Nina, Ábreu, nem me fale nisso. Então não é que o senhorio do 94 vai alugar a casa a uma família de ciganos. Ele depois quer ver. Quando lhe arrancarem a porta do elevador vai dizer Ah, eu não me vi, eu não me vi bem feito. Ábreu, Ábreu, tens de ter cuidado. Pá, ouve lá, a tua porteira ainda é militante do Aderaventura. Isso é mau, é mau. Não dá-te com inveja, pá. Não dá-te com inveja, pá. Olha, tu queres as namoradinhas de cabelo a dizer Ah, tu, 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 tu. Não, pá, eu não me diga, tu assiste a essas conversas. Ah, 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 Nina, Ábreu. Que eu me fui lembrar. Por acaso alguma vez disse ao menino Costa que tinha andado enrolado com as mulheres dele, com a Carlota. Isto é brincar. Isto não é provado? Não é, não é. Não é. Ou nem Costa. Diga uma coisa, Aliseta. Lembra-se de uma ocasião a Nina Carlota lhe ter dito assim Ai, filha, este fim de semana vou para a quarteira para um hotel muito esjeitoso porque é um acontecimento do aniversário da firma. Da firma. Foi, não foi? Pois foi ela que lhe pôs os patins. Porque ela foi arrolar-se ali com a menina Abreu, meteram-se no quarto e diz que nem do quarto saíram o fim de semana todo. Foi tronca a tronca o fim de semana todo a room service. Sim, senhores. Pumba, pumba. Não foi pumba, pumba. Foi pumba. Não, não. Quem ouviu diz que foi pumba, pumba. Calma, pumba, pumba. Foi pumba. Ela não sabe o que é que há. Ela não toma os compromissos. É a conversa forteira. Pumba. 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 Calma, meninos. Calma. As pessoas veem isto, o que é que vão pensar no átrio do meu prédio? Raça dos inquilinos. Eu vou mas é tirar a sopa do lume porque se me apanho bispo. Olha a minha vida. Pumba. Quietos. Maldiadores. Pumba. Pumba.